. 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 Cara, mas sou eu seu melhor amigo Ai, cara Não era pra tu saber assim, cara Brincar Me traindo aí Tranquilo Não, não, dá uma briga, cara Dá uma briga, entendeu Agora que eu vou encontrar com ele de novo, a gente vai saber, mano Saving, eu não gosto de saving, cara Ah, na real que não é agora, cara Falei merda, desculpa Ah, tênia Apesar que é normal você falar merda, cara, você achava Ah, é verdade, cara Caraca, tem de munição Vem cá, vem cá, rapidão De que? Ah, não dá pra eu te dar porque tá cheio Ah, tá, peraí Troca uma munição aí Aí, boa Pronto Cara, tu é um anjo, já disse isso Por que eu trouxe essa metralhadora aqui, mano? Eu não sei, cara, você tá usando a TMP mais inimiga do jogo Então vamos nessa Vá, cara Vá, segue em frente, siga seu caminho Olha, os caras bem loucos já cá, mano Não tem por que temer Puta merda, cadê minha sniper, cara? Porra Aqui, ó Cada bem que você veio com ela Não, 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 ele vai tirar em mim Ai, eu tô tomando tiro Ai, ai, eu vou morrer Ai, sai, sai Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Aí, ó Boa, garoto Garota Ó, respeite Ah, desculpa Historia que eu acabei de um deles, hein Bem na delícia mesmo Porra, bagulho infinito, cara Pô, me travasca Cara, minha mira tá bem bonita hoje, cara Tu vai tomar tiro Caralho, por que que eu carreguei? Cala, a gente estourou a cabeça de um deles Mano, ou, minha mira tá uma delícia, cara Eu acho que eu peguei o aimbot lá do GTA San Andreas, velho Olha isso Uh, que delícia, cara Fiz isso Uhum Pronto Caralho, isso foi da hora A gente sagrou só hoje, cara Porra Eita porra Então, eu preciso de vida, cara Qual é, qual é Aqui, ó Duas ervas aqui, ó Só combinar Você não tem espaço, cara Eu tenho, cara Pronto Tu tem, cara Fique feliz Eu usei mesmo e foda-se Isso aí, é isso aí Eu usei Ah, vem cá, vem cá Muito bem Pronto Agora você pode usar essa merda aí Isso é pra nada, não O que? A metralhadora inútil? É Fecha essa porta na minha cara A gente tá onde mesmo, hein? Você pode me localizar aí No Resident Evil 5, cara Nossa, sério, gênio? Ai, ai, ai Cuidado, cara Vai, mano Atira nele Ele tá me recargando Tá, como assim, cara? Não entendi a pergunta, cara A gente tá onde? Como assim? A gente tá onde? Tipo Tipo A gente tá onde? Não sei De responder Moleque, minha mira tá um mito, velho Ai, ai, tô tomando tiro Eu tô só com as natas aqui, né? A gente tá onde, tipo Você lembra? Onde é que a gente veio parar? Tipo No jogo A gente entrou em que lugar pra tá aqui dentro? Eu tô perdido Cara, isso é uma boa pergunta, na verdade Aqui era onde o Wesley tava? Hum... Caralho, eu lembro, mano Não, não Conversando com aquela tia? Não Ah! Ah! Sabia que ele tinha que bater Salva Salva Eu vou salvar! Nossa, quase tomei dano também Caralho, ficou tudo branco aqui, mano Ô tiozão, você abaixa... Ô tiozão, abaixa o meu hit, velho Pra atirar nele, ele abaixou, mano Fudeu, fudeu Cadê tu cara? Cadê tu? Tô tentando... Ô, meu aimbot não funciona quando eu quero Isso que é sacanagem Ô, ele tá com um granado aí, tiozão Onde? Aí É só a flecha Peraí, peraí Ô, eu preciso de espaço, cara Toma! Seu Zé Ruelo Seu Zé Bundinha Pera, vem cá Como é? Neck Breaker Neck Breaker, mano Ó, pega essa Eva aí e usa você Eu não consigo Ah, tem uma Eva ali atrás também Ui... Are the champions Salva eu, cara Salva eu Se foda você, cara Pau no puto da Sheva, né? Isso aí, isso aí Esse é o espírito, cara Isso que a gente tem que ensinar Tem que disseminar esse tipo de informação Pau no puto da Sheva Peraí Eu! Faltou eu, cara Você na minha frente, cara O Cris foi lá e tipo Mirou na minha cara E tipo, usou só nele Não, o jogo bugou agora Foi sacanagem, cara Nossa, o cara tem... What? Vai, juntinhos, juntinhos Não, burro Dá stop, cara Eu não quero dar stop Quero dar facada Ah, entendi, cara É porque eu também levo facada Não sei se você viu Então, demos juntinhos, cara E aí? Deu o banheiro aí fazendo favor, Sheva, burra? Tô tentando, cara Aê, né? Que braca Plop Nossa, chega e estralou Fez um plop Fez plop Ô Foi, cara? Eu peguei a erva de costas Porque eu sou stylist Não tá entendendo Dá ali mesmo Ô, cadê a outra erva? Tinha outra erva, não tinha? Eu peguei, eu peguei Tanto que uma delas eu usei em mim E ela tem fácil E a gente já tava com a vida cheia, né? Seu ordinário Não, eu precisava de um pouquinho Só que tipo, um pouquinho Que eu precisava era só Dividir as duas Não é? Tudo bem Eu sou burro, cara Na verdade eu não sou burro Foi bugado mesmo Porque você tava na minha frente, velho Só que teu Cris nem ligou Ah, foda-se Não! Isso dói meu coração, cara Que bom Que bom Para que ele exploda Ai, 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 ai Pessoinhas ali Minha mira de ninja Mira de ninja, mira de ninja Que isso? Ai, ai, ai Cê tem aí, cê tem aí Ai, guerre, eu não consigo Ai, bugou Caralho, eu quero Tem flash, tem flash Eu tenho, mas eu não quero gastar Cara Eu me recuso em gastar só em uma Ai Sai daí Sai daí, tu vai morrer Tô me no olho da minha bunda agora Sai daí, tiozão Esse bicho vai me fuder, cara Ai, 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 ai Foda da cara Que você toma hit Nem sabe Essa é pior que o jogo, cara Esses bichos aqui são piores que os indígenas Ah, não Ainda bem que você morreu, cara Se não era eu que ia morrer Instantâneo, mano Espero que você esteja gostando do vídeo Se você está gostando, não esquece de deixar o like Que ajuda muito E o Leo também tem canal É só ir lá Link na description E... description Description É assim, cara Fala bonito que o que a galera gosta mais Ai, viu? Agora veio duas munições de negócio Sim, cara O jogo repartiu Nós dois pegamos ao mesmo tempo Ficamos felizes, cara Nós dois temos cinco balas, entendeu? Todo Sabe quando tu aprende no ensino médio? Ensino médio não Ah, não Nasceu de novo Ai, vou morrer, vou morrer Meu Deus Isso daqui dá muito dano Meu Deus, meu Deus Sim, pingue Tem um bicho do seu lado 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 Do meu lado É, uro bosta Obrigado, obrigado Eu me seguei também Ah, mas que merda, cara Que isso? Que isso? Que loucura? Caralho Você viu isso? Ou não? Eu vi, cara Teveu tudo ali, mano Fica tremendo Tá, agora entendi que vai nascer uro bosta Então bora brincar da backbreaker Isso Deve ficar mais fácil Bora então Na verdade, fica desse lado aqui Eu vou fazer isso assim, ó Pronto Não, mas não cresceu ainda, cara Olha, só vim aqui Só ia dar um socorro Mas agora vai crescer Eu gravei crescer Quase, vou me ter aqui, mano Que bosta, hein, cara Bem de boa, assim Olha lá, nasceu aqui, ó Você bateu isso daqui, cara Você tem sniper, mano? Tem Você está reclamando aí, cara Você tem sniper? A vida é ruim, cara Eu acho que é reclamada a vida Ai, ai, ai Cara, eu tô no meio do tiroteio aqui Ah, pelo menos vou morrer Eu vou morrer, sério Vem cá, chega aí, vem cá Vem cá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Oitão Deixa eu descer aqui, cara Senão vai dar ruim pra mim Cara, pra mim já deu ruim Porque eu tô sozinho com 15 bichos Ah, que bom, você vira? Ah, eu morri, morri, cara Morri, infelizmente morri, assim Aconteceu de eu ter morrido, sabe? Foi uma coisa que aconteceu assim, cara Ah Eu não tô gostando dessa parte não, cara Sério Eu também não, cara Eu vou colocar isso aqui tudo em câmera rápida, cara Só porque é pra mostrar o nosso sofrimento Nossa dor da nossa alma Tem que ser, né, cara Pra gente ser ruim Ah, por que eu não peguei sniper? Eu sou um vacilão também Eu sempre esqueço que, tipo, quando você morre Tem como ir lá, arrumar as armas e tal Então, eu vou dar um neckbu aqui no cara Olha só Analisa, analisa a destreza do maluco Ah, é o outro, né, filho É o outro Seu servo, ela burro Oh, meu Deus Olha a destreza dessa chama Ah, não Agora que eu vou morrer, vou morrer, morri Ai, mamãe, mamãe Nossa, eu dei um quickshot no cepalo, cara Ah, não Agora eu vou morrer Vem cá, vem cá Vem cá Olha, tem que dar uma aceleradinha um pouquinho maior ainda O pé dele na sua cara, tá ligado Tipo, dentro do seu crânio Pois é, cara Tá bom Tá, agora deixa eu pegar aqui meu sniper Deixa eu pegar uma vida aqui, mano, na moral Ah, não tem sniper Se for também, eu vou assim mesmo Vou assim mesmo, tá nem aí Nice Ai, memo, pô Vai Começa, obrigado Agora eu vou dar neckbu aqui Agora eu sei qual é o cara Agora você é burro Não, você é burro, não só agora Você meteu a cara ali só pra morrer Ah, morri Nossa, a gente dá neckbu aqui nos dois Toma Eu dei neckbu aqui em um pra você morrer, cara Você é um inútil mesmo, hein Ah, desculpa, cara Corre daqui, vai A vida me impõe essa condição, entendeu Ai, 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 ai Ai, caralho Esse dano dessa cara é muito desgraçado Vem cá Não, ganha, não, ganha, não, não Caralho Usa, usa, usa Meu Deus, eu tomei o dano Falta um pingo Ai, consegui, cara, tá vendo Olha os três do maluco, mano Ah, velho, tem um cara aqui do meu lado Aqui, eu me ajudo aqui Vem cá, vem cá, vem cá Pô, não erro, eu já dei pegar Mas eu não quis arrestar, entendeu Eu vou pegar E daí eu vou correr aqui pra trás E falou aí pra vocês Fiquem, velho Vou concentrar agora, cara Vem cá, vem aqui comigo Pronto, agora a vida foi Que maravilha Caralho, como é que fez isso? Eu tinha a Eva vermelha Bora aí, bora aí Morre aí Você fala, não Vai morrer, não Você não vai morrer, não Morre aí, seu bosta Morreu? Morreu Agora, peraí Peraí que o bagulhete vai ficar louco aqui, velho A vida não tá fácil pra ninguém, não É nóis Tá, eu tô subindo aí, cara A gente deixou os barrilhos pra cá Toma Tô morrendo aqui, cara Cara, tem muito maluco lá atrás Ai, tô morrendo Nossa, tem muito cara aqui, velho Essa parte é impossível, meu Deus É, é só a gente ficar escondido, tá ligado Matar a galera Ficar dando cover e pá A gente tá muito afobado, né A gente tá saindo lá Eu não gosto de fazer isso, cara Ah, o saco do cara é blindado Porra O saco do cara tem blindagem Que zoado Eu queria ter um saco blindado Porra, caralho, os maluco Chegar aqui pelo lado também é doido Ah, essa cara, velho De merda, vem cá Vem cá Bota da cara que não aparece Não, bota da cara que não aparece, tá ligado Tipo, você só morre Ah, a cara atrás também, ó Porra, tiozão Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Peraí Peraí, eu tenho que matar o tiozão que tá aqui atrás Vai ficar mexendo um perturbando aqui Tem munição de rifle, cara Se pra aqui não eu peguei Eu quero, eu quero É, vou aqui no chão, ó É nois Obrigado, cara Tá, agora nossa vida ficou um pouquinho mais fácil Mais munição Mais munição Mais munição de rifle Ai, quando eu vi aquele tanto de bicho Vindo na minha direção Pronto, fodeu Morreu todo mundo Cara, agora sim a gente vai conhecer meu melhor amigo Ah, acho que a gente vai conhecer meu melhor amigo, cara E quem é o seu melhor amigo, cara? Eu não sei Eu não lembro se a gente já conheceu ou não Se eu não posso dar spoiler Jurandir Não, o Jurandir é um cuzão Eu nem gosto dele É verdade, né? Faz sempre que o Jurandir não aparece, cara Fica aparecendo esse cara feio aí É porque que ele bosta não sabe usar o AK-47 E nem ser índio, entendeu? Aí é só lá no começo É um bosta, né? Mas que raiva, velho Sério, eu preferia o Jurandir Se o Jurandir já não dava tanto medo, imagina agora Tem uns caras de AK, velho Ó, ó Tá quase pronto, cara Tá falando que tá quase pronto o Roboster? É, isso Tipo, na verdade Não sei se tu sacou que... Ah, acho que a gente não passou nessa... Cara, a gente já enfrentou uns mosquitos? Gigantões, assim? Que tem uma boca que abre? Eu pensei que ele era morto Não Não? Já Aqueles primeiros lá do início, não? Não, não Tipo, é um mosquito bem do nosso tamanho E que ele tem uma boquinha no meio, sabe? E solta um gás, assim Não, não Ah, então não sabe ainda Mas, tipo A princípio a gente sabe que tem uruboros E... Querem fazer merda com esse vírus, entendeu? Aham É que eu esqueci a cronologia do negócio, cara Eu sei tudo que acontece Só não sei quando, entendeu? Eu tenho medo de falar Sim Beleza, então Posso vir com a esquerda? Eita, eita, eita Eita, Giovanni Giovanni Não vim aqui Ninguém me viu Ninguém me viu Ninguém me viu Ninguém me viu Caraca Esses são meus melhores amigos, cara A gente já conhece eles, não? Ah, conhece, pô No vídeo passado Então, cara É verdade No vídeo passado ainda Cara, eu sou um bosta mesmo Ninguém me viu Fala que eu sou um bosta Ô Demi, fala que eu sou um bosta Ô Demi Ô Demi Ô Demi Se não falar que eu sou um bosta Eu vou me sentir mais bosta ainda, cara Ô, cara Vamos deixar no vácuo falando sozinho? Não, tá Fala sozinho Fala com os teus inscritos Porque eu não preciso de tips Fala com os meus inscritos Só Com os teus inscritos, aliás Os meus não Os meus não Fala no meu canal No teu Fala com os teus Já fiz isso? Caraca, aqui vai ver a gente Aqui vai ver a gente Vai Calminho Bem devagar Ó Espera que ele anda pra cima Isso, vai lá Vira essa bunda nojenta pra mim não, seu bosta É essa? Isso Vai, vai, vai Agora fica aí Eu tô atrás, mano O segundo leva o bote, né? Esse é o... Fica aí Aqui tem ninguém, não Ai, meu Deus Volta um pouquinho Espera ele andar pra frente e sobe Isso, bom garoto Cara, eu gostei dessa parte, cara É tensa, velho Deixa eu pegar dois E pra esse lado de cá agora Ai, caralho Para, para Ó, tá começando a tocar música, cara Ai, vira então Não, não vira ainda Pera Eu tô sem som, cara Relaxa, só vem aqui Velho, eu tô com o cu que não passa uma agulha Juro pra ti, mano Se eu peino, eu pudo agora Eu ando direito, cara Tá, peraí Ó, cara Ah, cuidado Pra cá, pra cá Ai Ele vai me ver Ele vai me ver Ele vai me ver Ele viu Ele viu Ai, caralho Caralho Eu vira Seu Zé Ruela, cara Tinha que mostrar Tipo, ó Passamos Seus trouxas Aqui eu sou os otários Passamos Não sei se vocês nem viram Eu sei vir, cara Se quiser terminar Bom, pessoal Então, é isso aí Já que o Léo Não quer mais gravar comigo Vocês viram, né Que ele tá Não gosto desse cara não, cara Não gosto Mas é, velho Tô vendo que o próximo Esse vídeo vai ser um cu, hein Que dele explode Explode, eita porra Tá, como É, eu acho que eu não devia ter feito isso Bom, é isso então O próximo vídeo A gente se encontra então Pessoal, espero que tenham gostado Não esquece de se inscrever aí no canal No meu e do Léo Tá na descrição Espero lembrar De colocar o canal dele na descrição Que eu sempre esqueço Mas Então, é isso aí Deixa eu limpar minha boca aqui Porque ele tá sujo É importante, importante E também tem a extensão aí Pra você não perder nenhum vídeo do canal Beleza Espero que vocês tenham gostando aí da série E É isso No próximo vídeo Então a gente se encontra Não esquece de deixar o like aí Que é nóis Então é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau E fomos Tchau, tchau Tchau, tchau